Parabéns! Vixe Maria! G2 Filmes, é nós que manda piotes! Parabéns! Põe a uma rifa e compra, e logo mais a gente vai soltar a rifa que vocês tanto pedem! E é isso aí, vambora! É nós que manda, tamo junto e vambora! Aí fiota a nós chegou aqui, já! A meia-hota tá chegando, a entrega da danada Aí pra vocês aí! Vixe Maria! Galera da motoca aí Daquele jeito Vai acompanhando aí Aí Você tá aí doido Bora hein Deixa o moleque no grau O G2 não já chegou disparando os alarmos Aí E aí cachorro E aí G2 Mostra o ganhador aí Comprei duas ricas só Acreditou ganhou Escondida mulher Ganhei Ganhei A danada aí Detalhe hoje Aí Comprou duas Escondida mulher Ele ganhou Olha os homens lá embaixo Bora cachorro Agora é o seguinte Deixar o sonho de criança Tá com o outro amigo agora O lacinho Da que jeito Basta acreditar aí Todo mundo que acreditou aí Muito obrigado aí Todo mundo aí Que deu aquela força aí Ele comprou apenas dois números E ganhou o sonho de criança E logo mais aí Mais rifo aí Vai vir outro aí Vai vir outro aí da 160 Um preço melhor Mais barato Pra tá todo mundo participando também O cachorro tá até tremendo Aí a danada No laço Aí a galera aí Vem aqui na entrega Daquele jeitão Bora eu desço lá Rapidão Pô 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 Olha de ladinho Música A gente está descendo lá para Crichas daquele jeito pesado E é isso aí, beleza? Show do vambassa aí Pode botar para derreter daquele jeito Já deixa o like, comenta e compartilha Que é nóis que manda E aí cachorro? Aquele jeito vai abraço, só uma mensagem Tem que pegar para o dono Crichas Goiás, cachorro Bora, aí Daquele jeito Olha o estilingue ali Estilingue, hein cachorro E aí? E aí E aí Celebridade, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Coloca aí Coloca aí, coloca aí Nossa Comprar uns doces Uns batatas E aí E aí E aí E aí Olha o Jeff Acordou agora De que jeito E aí E aí Olha as crianças aí Tudo comido E aí E aí E aí E aí E aí Jantar E aí 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 Reboa! Reboa! Reboa!